Algum modo vou tornar essa desgraça a nosso favor. Vamos, pessoal. Ponham-no na Câmara de Mágica. Tenko e os Guardiões tentam ajudar Jason, mas já não os trai. Agora eu sou a mestre desta casa. A seguir em Tenko e os Guardiães da Mágica. Confiança e Traição Versão Brasileira, Herbert Richards Não temos uma vida tão ruim, já. Viajamos pelo mundo, conquistamos poder. Sim, Jason. Mas nessa viagem eu sinto algo diferente. Sinto uma fonte de energia instável. Se a pedra mágica estiver aqui, deve haver enorme quantidade de poder armazenado. Devemos ter cuidado. Nós devemos estar chegando perto. Ali em cima. Jason, espere. O poder da pedra é instável. Dessa vez, Tenko não vai interferir. Uma nova pedra mágica foi ativada. Mas alguma coisa está errada. Jason! Jason! A magia da pedra estelar de fogo ametista o tem. Mas não se preocupe, irmão. De algum modo, vou tornar essa infelicidade a nosso favor. Queito, eu pedi uma pera, não um sapo. Pode deixar que eu pego uma. Voilá! Queito, eu pedi uma pera, não um sapo. Tenko, eu não consigo mais. Vamos, Ali, você está indo bem. Limpe a sua mente e se concentre. É isso aí. Você vai conseguir. Tenko, rápido. Não vai acreditar, mas Jana e Jason estão aqui. Te peguei. Obrigada, mas eu não precisava de ajuda. Ah, com certeza, Ali. Jason se feriu. Vamos, pessoal. Coloquem-no na câmara mágica. Estávamos em Yucatán. Ouvimos boatas de que estranhas magias estavam ocorrendo e tinha certeza de que era a pedra estelar de fogo. E ontem à noite foi quando a acham. Sim. Mas a pedra era imprevisível. Acho que agora é seguro, mas lá na pirâmide sua força surgiu e acertou o Jason. Você fez bem em trazê-lo aqui. O mestre Ikita nos ensinou que a caixa tempo tem grandes poderes de cor. A caixa tempo pode ajudar gente. Somente se usarmos pedras suficientes. Nossas pedras já estão na caixa. Eu farei qualquer coisa para ajudar meu irmão. Eis a minha pedra. E a de Jason. E eis a que achamos. A pedra estelar de fogo anetista. Tome. Ela ainda é imprevisível no uso para a cura. Uma repentina carga da pedra mágica pode piorar a situação. Como poderia agradecer, princesa Tenko? O mestre Ikita ficaria feliz em nos ver trabalhando juntos. Seu Shanti, eu quero que fiquem aqui e chequem a recuperação do Jason. Hawk Bolt e Ali venham comigo. Obrigada. Sou grata por tudo que fez. Nada é mais importante que a vida, Jana. Cuide para que ela não apronte nada enquanto estivermos na torre, viu? Isso mesmo. Jana parece sincera, mas devemos ter muito cuidado. As pedras e a caixa mágica Tenko devem ser protegidas a todo custo. Tudo bem. Nada se colocará entre mim e o meu dever de guardião. Me desculpe, Jason. Foi tudo culpa minha. Calma, Jana. A caixa Tenko vai deixá-lo novinho em folha. Seu, acho melhor pegarmos esses bichos antes que eles punham tudo abaixo. Vão. Podem ir. Eu vou ficar bem. Vem, Phil. Vem me ajudar a apanhar essas duas malandrinhas. É. Acho que se as pedras estão trabalhando para curar os mundela, Jana não vai tentar nada. Mas vamos tratar de voltar bem rapidinho. Sara. Phil. É para vocês. Voltarei logo, logo, irmão. Mas agora é hora de limpar a casa. Olha ela ali. Peguei. Só danadinha. O que você está fazendo aqui? E cadê sua amiguinha Ninjara? Melhor olharmos a Jana antes. Ela ficou sozinha por muito tempo. Não será necessário. Aham. Então é assim que equilibramos o poder da pedra instável. Pode ser instável, mas é muito bonito. Cuidado, Ali. Mas calma, eu não ia tocar. Ai, gente. Que beleza. Vejo que tiveram mais sorte que o meu irmão. E agora que descarregar o resto da energia instável da pedra, poderei com segurança usá-la do modo que eu prefiro. Assim mesmo que eu gosto. O que você está vendo? O que você está vendo? Jana pegou a pedra mágica ametista. Mesmo sem nossas pedras, estamos preparados para defender as pedras estelares de fogo. Guardiãs, usem o que aprenderam no treinamento. Estas coisas nunca mudam, não é, Jana? Me solta, seu androide idiota. A milagre. Viu? As coisas mudaram o tempo. Agora sou a mestre desta casa. Destrutem o novo lar, gatilhante. Finalmente, o castelo tempo, a caixa tempo e todas as pedras. Tudo meu. Mas o que aconteceu com você e a Chonte, Steele? Infelizmente, a gente vacilou. O guardião não pode se deixar levar pelo sucesso ou pela falha. O mais importante é o desafio em mão. Bom, nesse caso, o desafio é que estamos presos na masmorra, sem saída. De fato, isso não é bem verdade. Kitos, o que uma macaquinha vai fazer contra os poderes mágicos de Jana? Se ela receber uma ajuda de uma certa leopardazinha, talvez mais do que você possa imaginar, Ali. Nijara, venha até nós. Estou chamando você. Precisamos de ajuda. Agora! Lá vem ela. Muito bem, Nijara. Você e Kitos são as únicas que podem nos ajudar. O seu trabalho vai ser distrair Jana, enquanto Kitos pega a chave que Jana está usando numa sacola pendurada no pescoço. Ouviu, Kitos? Você vai pegar exatamente como estávamos treinando. Realizem a cura, pedras mágicas. E assim que acabar, eu terei todo o poder para mim. O que é isso? O gato, por que é que está me atacando? Gato infernal! Vai se arrepender do dia em que nasceu! Volte, Jack! E aí está você, felino miserável! Não vai escapar dessa vez! Cadê você, gato? Espere até eu pôr as mãos em você! Aí está você, gatinho! É melhor aceitarmos, não temos escolha. Pode ser. Mas enquanto isso, será que dava para fazer o favorzinho de tirar a chave da sacola? É isso aí, eu sabia que ia conseguir. Assim que eu pegar a minha pedra, eu vou mostrar para aquela Jana o que é bom. Não, Bolt. As pedras ainda estão curando o Jason. Não quero prejudicar o Jason. Mas para deter Jana, precisamos das pedras. Tem razão. Guarde a caixa enquanto entro para ver como está o Jason. Onde estou? Dentro da caixa mágica do Jason. Estava ferido, mas os poderes das pedras mágicas curaram-se. Estava ferido. É mesmo? Eu me sinto bem. Mas, peraí. Jana foi responsável, não foi? Aqui, dentro da pureza do poder das pedras, pela primeira vez eu posso ver os erros do meu passado. E os reais propósitos de minha irmã. Eu também posso sentir a sua real bondade, tempo. Eu não quero ser seu inimigo. Nem eu sou. Talvez não, minha princesinha. Mas há um mundo lá fora também. Mestre Iquita. Minha princesinha. Eu vim lembrá-la de que no mundo fora daqui, há tempo para amar e tempo para preencher responsabilidades. É esquecer o perigo para com os meus amigos e com as pedras. E já que a minha cura está completa, devemos enfrentar o perigo juntos. Talvez. Mas quando acontecer, princesa. Lembre-se. Todas as coisas têm seu devido tempo e lugar. Lute o quanto quiser, sua idiota. Mas não se livrará de ninja nunca. Larga, ninjara. Então, vocês são muito melhores objetivos do que eu pensava. Vejam, as pedras pararam de brilhar. A recuperação de Jason terminou. Assim como o seu trabalho como guardiães. Guerreiros da Pedra Anicista. Destruam-se. Não achavam que eu ia enfrentar você sozinha. Será que achavam? Você se machucou. Eu vou esmagar essas latas velhas com as minhas mãos. Eu gostaria de ver isso. Guerreiros, mantém o tempo logo da caixa. Janna, pare. Nós podemos viver em paz com o tempo e os guardiões. Eu sei disso. Não sei que mentiras ela contou a você. Lembro-me de uma sensação de paz dentro da caixa mágica com o tempo. Uma sensação de... Teremos muita paz quando tivermos todas as pernas. Por enquanto, buscamos poder. Então combine a sua mágica com a minha. Jason, o que você sentiu na caixa foi a verdade. Não dê atenção a ela. É assim que eu gosto, irmão. Juntos, esmagaremos o tempo e os guardiões. Não precisamos mais da ajuda desses guardiões inúteis. Jason, não! Tem que deixá-los ir. Temos que defender a caixa. Esplende fogo! Idiota! De agora em diante, todas as pedras nos pertencem. Nossa, foi demais Vamos, pessoal Que a magia comece Estrela de Fogo Ataque-me Não Jonah, temos que nos livrar dele Retorne, meu leão dourado Muito bem Essa foi muito perto É, se não fosse por você, seria mais perto Jonah e Jason teriam escapado com todas as pedras E eu sempre soube que você não ia decepcionar a gente Sabe, quando eu estava dentro da caixa-tempo Mestre Ikita apareceu para mim E me disse que há um tempo e lugar para você E enquanto continuamos nossa busca À procura das pedras mágicas Eu acho que devemos comemorar Nossa vitória e trabalho de Kito Kito e Zinenjara concordam comigo E o que vocês acham? É É impossível concordar mais